Música Considerados como membros da família, os cães e gatos seguem os seus donos para onde quer que eles vão, inclusive dentro do carro. Mas assim como o transporte de crianças, o transporte de animais requer alguns cuidados que resultam em maior segurança. Nós temos no Código Transbrasileiro dois artigos que tratam desse assunto. O primeiro deles é o artigo 235, que veio regulamentar a situação de transportar animais ou pessoas nas partes externas do veículo. É uma infração grave, um valor de R$ 127,69, além de cinco pontos na carteira. Temos também outra situação regulamentada pelo CTB, que é o artigo 252, que diz que você não poderá transportar os animais entre as pernas ou do seu lado esquerdo. É uma infração média, nós temos aí um valor de R$ 85,19. Inclusive, no artigo 235, cabe também como medida administrativa a retenção do veículo, até fazer o transbordo dessa carga de forma adequada. Carregar os animais soltos dentro do veículo é uma atitude a ser evitada, mas essas normas nem sempre são seguidas, e muitos motoristas ainda insistem em transportar animais no colo, entre as pernas ou na janela do veículo. A forma correta de transportar esses animais, primeiramente, sendo que eles estejam acoplados ao cinto de segurança, para evitar acidentes, que esses animais sejam atirados nos passageiros dos bancos anteriores, e até mesmo para evitar contusões com esses animais. O uso de acessórios também protege contra lesões provocadas por paradas ou por desvios bruscos, nas quais os animais podem se machucar ou ferir outras pessoas. Para se ter uma ideia, em caso de acidente, se o carro estiver a 50 km por hora, com um cachorro de 25 kg, por exemplo, ele será arremessado com um peso de mais de meia tonelada. O equipamento utilizado seriam coleiras torácicas, nunca coleiras de pescoço, para evitar enforcamento em caso de acidentes, acoplados ao cinto de segurança específico, que vai ser acoplado na coleira e na presilha do cinto. Eles podem sim ser transportados, mas somente no banco de trás. Bom, esse daqui é outro equipamento, outro item de segurança, para você poder transportar o seu animalzinho com mais segurança. É um equipamento limitado ao peso, normalmente para animal até no máximo 2 kg, tá? Pode ser utilizado para felinos, também para caninos. É uma cesta de transporte. Ela é acoplada ao banco, tá? Por essas fitas. E esse daqui é o cinto de segurança dela. Novamente, com uma coleira peitoral, nunca uma de pescoço, você coloca o animalzinho aqui, e pronto. O animal de grande porte, ele pode sim ser transportado no banco de trás também. Inclusive, existem acessórios, capas para o banco de trás, pode ser forrado. Até porque é um animal que tem mais salivação, perde mais peso. Também é acoplado ao cinto de segurança. Trajetos longos pedem pausas a cada 2 ou 3 horas, para que os cachorros possam se movimentar, esticar as patinhas e também fazer suas necessidades fisiológicas. Falando em viagens curtas, tem que haver também o cuidado com as necessidades básicas desses animais. Alimentação, água, o fato de um animal poder ir fazer suas necessidades, urinar e ter fecado. Em viagens longas, o cuidado é redobrado. Você vai ter que fazer pausas periódicas. Esses animais vão ao banheiro com mais frequência do que a gente. E por perderem calor pelo sistema respiratório, tem necessidade de beber água com mais frequência que a gente. As paradas, eu recomendo ali entre 2 horas e 3 horas para cada animal. Porque eles realmente têm essa necessidade maior de ir ao banheiro. Até mesmo para evitar a fadiga do animal e um certo desconforto por ele. Legenda por Sônia Ruberti